Muito bem, olha, me dá a foto da moça, por favor, é Stephanie. Stephanie, tá vendo a Stephanie aí? 26 anos de idade, deixou a casa dos pais pra morar com um casal de amigos há pouco mais de um ano. A família nunca soube o endereço e quem eram esses amigos. Pra deixar a situação mais complicada, quando o pai foi visitar a Stephanie no trabalho, ele descobre que a moça não estava mais na empresa. Ela simplesmente desapareceu em São Paulo, veja. Ruiva de cabelos compridos. Vaidosa e dedicada ao trabalho. Estaria tudo bem se a recepcionista Stephanie, de 26 anos, ligasse para os pais. Mas isso não acontece há mais de dois meses. Muitos mistérios envolvem o sumiço de Stephanie. A família nunca soube onde ela morava e nem com quem. Não cheguei a ter endereço dela porque ela falou que ia me dar e não me deu, né? Aí nunca chegou essa visita, esse endereço? Não, não, não. Aí eu também falei, ah, eu vou esperar o tempo dela, né? Porque como ela é maior de idade, dona dos atos dela, você não se preocupa tanto, né? Ela estava bem, eu estava falando pelo zap com ela. Nem o bairro, vocês sabem. Não, não, não. O bairro é Santana. É, Santana, mas assim, o local em Santana, onde é, também nunca passou. As mensagens para o pai eram sempre ligadas ao trabalho. Rotina difícil e corrida, horários diferentes no plantão, seriam os motivos para o distanciamento. Nem nas festas de final de ano, Stephanie pôde passar com a família. Apesar da distância daqui para onde ela estaria morando ou trabalhando, é a mesma cidade, a mesma região de São Paulo. Então, naturalmente, facilmente, um dia ou outro, ela poderia ter vindo falar com vocês, né? Ainda que ela tivesse perdido o celular, ou alguma coisa tenha acontecido, acredito que se ela tivesse... Talvez ela pegue o telefone de outra pessoa e liga, já que ela tem os números da gente. Pega o nome de outra, o aparelho de outra pessoa e liga para a gente. Mas isso não aconteceu. Ou vira em casa, né? Mesmo quando já maiores de idade, os pais nunca deixam de se preocupar com os filhos. Hoje, com medo de que algo pior já possa ter acontecido, Reinaldo se arrepende de não ter insistido com a filha. Acabou deixando, esperando ela dar esse retorno, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. E depois da passar do tempo, eu comecei a perceber que alguma coisa pode estar errada. Ela não ficou tanto tempo assim, sem falar com a gente. Stephanie saiu daqui da casa dos pais aos 23 anos. E ao longo desse tempo que esteve fora, ela fez pouquíssimas visitas à casa da família. Ela sempre disse que o problema era a distância. Ela estava trabalhando na zona sul de São Paulo, na região da Paulista. Fazia esse trabalho de recepcionista já há algum tempo e sofria muito pela distância. A família mora no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros. Então, por isso, um dia ela conversou com os pais e disse que preferia morar perto do trabalho, que havia colegas, que ela poderia dividir um apartamento, um aluguel. Stephanie prometeu para a família passar o endereço da casa. Mas isso nunca aconteceu. A gente pergunta lá no falha, se você acaba que não fica muito forçando, né? Deixa a pessoa falar no natural, né? Mas só que assim, se a gente soubesse que tudo isso ia acontecer, a gente teria forçado, né? A última vez que ela veio aqui na casa da família foi no dia das mães. Só que do ano passado, isso já faz muito tempo. O pai, a mãe, as irmãs, jamais poderiam imaginar que aquele momento, junto com o Stephanie, aqui na sala, seria a última vez que eles conversariam pessoalmente. O que ela falou da vida pessoal, como é que estava? Então, aí eu perguntei como é que ela estava, falou que estava bem, né? Que estava, para ela, estava ótimo lá, que era próxima do trabalho, era bem melhor, que aqui era muito longe para ela chegar, para estar indo todo dia e que ela estava bem. Há tempos sem receber visita e sem saber o endereço para procurar a filha, a única saída da família era conversar com o Stephanie por mensagens e ligações. A última conversa aconteceu no dia 15 de fevereiro e foi justamente com a mãe. Nessa conversa, a Stephanie fez uma revelação que hoje preocupa muito a família. Stephanie disse para a mãe que estava conhecendo um homem que estava interessada em namorar com ele e preparando para apresentá-lo para a família. Só que Stephanie não mostrou foto e sequer falou o nome deste homem. E agora, com o sumiço dela, a família chega a suspeitar que esse relacionamento pode estar por trás desse mistério. Aí eu não sei te dizer se ela foi morar com ele, se o desses colegas foi morar com ele ou está morando com ele. Ou se algo ruim pode ter acontecido nessa relação. Não sabe quem é quem hoje em dia, né? Então essa também é uma das preocupações. Hoje em dia o problema está muito sério com relação... A mulher, a namorada. Marilha, mulher. Está acontecendo algumas coisas meio que estranhas, então isso preocupa também. E ainda sem conhecer os pais, achando que é uma moça sozinha, que poderia fazer o que quisesse, isso realmente é muito perigoso. É muito perigoso. Eu estou aqui com o celular do pai da Stephanie nas mãos, vendo as últimas mensagens trocadas entre eles. O seu Reinaldo tentou falar com a Stephanie no dia 25 de janeiro, enviou o áudio para ela e só recebeu o retorno no dia seguinte. Mas eu vou rodar aqui o áudio para todo mundo acompanhar. Oi, Detec. Estou bem. E você? Como é que está? Sumiu? Você está bem também? Como é que está? O pai já estava falando para a Stephanie vir visitar a família, cobrando a presença dela, preocupado. Porque a Stephanie tinha até mandado uma mensagem, pai, o senhor está bem? Então, sempre com educação, carinho. Segundo a família, ela, apesar da distância, ela mantinha contato. Mandava mensagem ou ligava, mas não estava visitando a família. Ela diz que está tudo bem. O pai pergunta quando que ela vem visitar a mãe e o pai. Mas aí ela fala, minha rotina é cansativa, mas eu vou me esforçar. Isso foi no dia 26 de janeiro. Depois, o seu Reinaldo mandou inúmeras mensagens para a filha, sem nenhuma resposta. A mãe acabou falando com ela dias depois. Como que foi esse último contato, seu pai? Então, aí eu mandei uma mensagem para ela, foi por volta de 15 de janeiro, perguntando como é que ela estava, se ela estava bem. Aí ela me respondeu dizendo que sim, que estava bem. E se a gente estávamos bem. Aí ficou. Depois, não falamos mais. Quando foi um pouco mais para frente, a gente viu que ela não deu mais notícia, não falou mais nada. Aí o pai dela foi e mandou mais outra mensagem, perguntando. E aí ela não responde mais? Ela também não atende? Aí já não responde mais. Não, não atende o celular, não manda mais mensagem. Toda a família está ligando, manda pelo Instagram também mensagem. Ela não responde. E não responde SMS, não responde as ligações, não responde nada. E o número dela está em ativo. É, porque o que chama a atenção é que a foto da Stephanie ainda está no aplicativo de mensagens. Então, daqui a mensagem é enviada, recebida, só que ela não responde. Então, por isso a gente vai tentar. Vamos pelo seu celular, mãe, tentar mais uma vez ligar para ela? Sim, vamos. Pai, o seu aparelho. É uma atenção muito grande. A família tenta falar diariamente com a Stephanie sem nenhuma notícia. A foto dela aqui, pode até mostrar para a tela. Vou colocar no vídeo agora. É sempre assim. Sempre assim. Toca. Todo mundo que liga é sempre assim. Como a Stephanie já não respondia mais mensagens e nem atendia as ligações, a única saída da família foi procurá-la no emprego, o único endereço que o pai tinha. Só que ao chegar no local, ele teve mais uma surpresa. Stephanie havia saído do emprego. O pai tentou descobrir o endereço dela pelo cadastro e saber se ela que pediu demissão ou foi demitida e quando isso aconteceu. Só que a família não conseguiu essas informações. Cada vez fica mais difícil entender onde Stephanie está e o que aconteceu com ela. Isso torna ainda mais preocupante a situação, porque os senhores não sabem nem os amigos, nem a rotina pessoal, nem onde ela está trabalhando e sequer morando. Isso. Acho que é importante vocês falarem isso, esse drama, né? Essa dificuldade. Sim, às vezes você fica naquela de que a pessoa é maior de idade e aí para não ficar entrando em detalhes, você acaba não pedindo a pessoa nomes, né? Você acaba achando que isso é uma falta de respeito e chegar e falar para a vó, quem é seu amigo? Você pode me levar até lá? Talvez eu tenha me pecado nisso. Stephanie é naturalmente morena, como nessa foto 3x4, mas estava ruiva, como nesta outra, na última vez que a mãe a viu. Pela foto do aplicativo de mensagens, ela aparenta ainda estar com os cabelos ruivos, atualmente. A família pede qualquer notícia que possa diminuir esse sofrimento, de não saber se Stephanie está viva ou não. A gente precisa saber o que está acontecendo, né? Porque ela nunca ficou sem dar informação para a gente, ela nunca ficou sem responder nossas mensagens. E a gente fica preocupado, porque o mundo hoje é cheio de violência, cheio de doença, então a gente fica preocupado, né? Então eu quero notícia dela, se ela estiver bem, amém. Ficar muito feliz, mas assim, eu quero saber onde que ela está, o paradeiro dela, porque que ela não responde as nossas mensagens. Porque isso está deixando a gente angustiado. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Stephanie, por favor, comunique imediatamente à polícia. A gente vai seguir nesse caso.